Passa rápido, né? A gente tá aqui juntinho de vocês, juntinho com o doutor Carlos Gouveia, tirando as nossas dúvidas aí sobre a aposentadoria, a tal da previdência que o governo quer mexer aí. Dizem que não tem dinheiro, mas então por que eles têm tantos benefícios? Eu não consigo entender, Tiago. Não dá pra entender, né? Falando em benefícios, ter ou não ter benefícios, uma dúvida aqui que chegou, doutor. Não se identificou, né? Nosso telespectador não se identificou, mas pergunta o seguinte. Estou com 51 anos e tenho dois anos de contribuição. Então, quais são os direitos dessa pessoa? Se ele estiver falando de aposentadoria, em regra nenhum, né? Porque minimamente ele teria que ter 180 contribuições. Quem não contribui não se aposenta, é claro assim? Mais ou menos, Solange. Tem algumas saídas técnicas aí, mas aí não dá pra explicar no programa tão rápido assim. Tá, a gente vai falar sobre isso. Desculpa pra ele voltar também, né, Solange? É, exatamente, fica essa desculpa. Pensão por morte. A nossa querida Rita, da cidade de Jambeiro, ela pergunta o seguinte. É, estou casada há 35 anos. Aí ela pôs assim, mais ou menos casada. Ela tem algum direito se... Ô Rita, você já tá pensando que seu marido vai partir dessa pra melhor, filha? Que ela quer saber como é que fica o direito da pensão por morte a partir de agora. Primeira regra. Se ele morrer agora, ela vai ter que provar dois anos no mínimo de união estável. Vai ter que provar, porque ela já falou mais ou menos, então quer dizer que ela não é casada, é união estável. Então corre fazer alguma prova aí que você tá com ele já esses 35 anos. Tá. Tá? Segunda questão técnica, isso agora. O que vai mudar? Pensão por morte, maioridade de 21 cai pra 18. Aí vamos, suponhamos que eu e você somos casados, tudo bem? Você morre, porque eu sou muito jovem pra morrer. Tá bom, eu morro, eu morro, eu morro, tudo bem? Tudo bem. Aí você vai pedir a pensão por morte. Hoje você teria direito. Quando vier a lei você não vai ter mais, sabe por quê? Por quê? Você vai ter que provar que precisa do meu dinheiro. Como você tem uma atividade, ganha... Mas e o dinheiro que você contribuiu, vai pra quem? Não sou eu falando, é o Michel Temer, filho. Ah, tá, entendi. Entendeu? Acabou. Aqui, ó. Entendi. Ah, o filho também. O filho tem direito até os 21 anos, não precisa provar nada. Os filhos. Depois? Não, agora a partir dos 18, vamos supor que o Tiago começou a trabalhar aos 16, ele tem um rendimentozinho dele, então ele não precisa do dinheiro da pensão por morte, não vai ter direito mais. Hoje tem, não vai ter mais. Mas mais um programa pra gente marcar. Tem um monte de coisa, Sol. Tem uma porção de coisa. A pensão por morte tá mudando, vai mudar tão drástico, tão drástico... Que a gente vai morrer se souber. Não, quer ver o pior? Quer ver o pior? Você também deixa de ter pensão por morte, ou pode deixar de ter pensão por morte, se você se aposenta, não vai mais poder acumular. Ah, não vai poder ter dois benefícios. Quer dizer, você trabalha e vai deixar o dinheiro pra alguém. Tem uma pessoa na linha, é isso, Tiago? Tem sim, a gente tá conversando agora com o Ila de Taubaté. Lila, Lila. Lila. Isso. Boa tarde, Lila. Pode fazer a sua pergunta. Obrigado pela confiança aqui no Falando Nisso. Alô? Alô? Alô, Lila? Acho que perdemos contato com ela. Perdemos o contato. De qualquer forma, a pergunta é o que não falta aqui, né? Vamos lá. Outro caso aqui, doutor, é parecido com alguns que a gente já comentou. São coisas parecidas, pessoal, mas como a gente disse, cada caso é um caso. Então, vamos lá. Sobre aposentadoria ou, no mínimo, auxílio-doença. Essa pessoa aqui disse pra gente que tem 62 anos, que já teve um câncer de laringe e foi negado qualquer auxílio pra ela do INSS. Como é que fica? Então, as pessoas vão ter que entender algumas questões técnicas. O próprio nome, auxílio-doença, não ajuda muito, porque você pensa que é pela doença. Nenhum benefício por incapacidade vem por doença, vem por incapacidade. Então, você pode ter uma neoplasia maligna, que é um câncer, mas não está incapaz para o trabalho. Ah, tá. Você pode fazer outra atividade. Isso. Então, tem que ver o caso dela específico. Não estou falando que é o caso dela, mas seria que ver se o câncer de laringe incapacitou. Se não incapacitou, foi negado mesmo corretamente. Agora, se incapacitou e o INSS negou indevidamente, procura a justiça, através da Defensoria Pública da União, através da Ordem dos Advogados do Brasil, através das faculdades de direito, ou contrata um advogado particular especialista em direito previdenciário. Isso é importante. Tem que ser especialista. É, porque eu sempre digo aqui, quando a gente fala sobre previdência, que nem Einstein consegue entender essa matemática brasileira, viu, Tiago? Tá complicado, né? Tá complicado. Vou chamar você de Luquinha. Só, olha só, esse vídeo tá aí pra contrariar todo mundo que diz que Pitbull é uma raça perigosa. Olha só, só. Esse Pitbull aí, ó, que a gente vai ver no vídeo. Tem aí, Gabi, o vídeo pra gente ver? É um Pitbull colocando um bebezinho pra dormir, gente. Por mais que vocês não possam acreditar nisso, acontece, a gente tem essa mania de pensar, né, que Pitbull é uma raça brava, mas olha só, ele parece uma babá, cuidando com muito carinho. Faz um pequeno até cair no sono, olha só, olha que delícia. Sua filhota tá com quantos anos, doutor? Tá com cinco. Olha lá, ele pode, se quiser, uma babá. Não. Vai ser a babá Pitbull, será? É. Doutor, a gente tem um pouquinho de tempo, mas vamos lá. Tem muita gente perguntando sobre se essas reformas, se essa possível reforma passar, se vai afetar também o funcionalismo público, federal e estadual. Com certeza. Como? A ideia, isso a gente já falou aqui algumas vezes, né, ao longo desses nove anos que a gente vem aqui, a ideia é gerar benefícios únicos pra todo mundo, servidor e regime geral, ou seja, servidor público e NSS. Então, a ideia é equiparar. Na outra reforminha que foi feita, já equiparou muita coisa do regime geral com o regime próprio. Agora, essa reforma também vai mexer com o servidor público civil. Parece que os militares ficaram de fora. Por quê? Bom, prefiro não opinar. Eu também prefiro não opinar. Eu acho assim que tem que todo mundo ler a Constituição, todo mundo que faz as nossas leis, que comanda o país, porque somos iguais perante a lei. Então, se mexeu no direito de um, mexe no direito de todo mundo. Só uma ressalva, o Michel Temer é professor de direito constitucional com o livro escrito, Os Elementos do Direito Constitucional. Então, por que não se tiram os benefícios de cada um? É só pra gente complementar isso daí. Doutor, vamos ter que voltar. Pensão por morte, estão querendo saber aqui. Loas, que acabou de mudar agora, dia 7, portaria número 2. Joga aí na internet, portaria número 2, Loas, vocês já vão ver. Que é a Loia Orgânica de Assistência Social para aquelas pessoas de baixa renda. Estou aprendendo tudo com você, professor. Doutor, vai voltar pra falar sobre tudo isso. Hoje a gente agradece demais você e da sua agenda. Muito obrigada, viu, doutor? Muito obrigado, doutor, muito obrigado a todo mundo de casa que participou aqui também com a gente, pelas redes sociais, pelo Face, pelo telefone, pelo WhatsApp. Continue que amanhã tem muito mais. Amanhã é dia de papo cabeça aqui. Amanhã a gente vai aprender a colocar a cabeça no lugar e controlar as preocupações. Você se preocupa demais? Isso atrapalha a sua vida? Beijos, fiquem com Deus. Bora fazer compra com o Vale Shopping, aquele é nosso acordo diário. Bora viver. Esquece daquela opinião negativa dos outros e vai ser feliz. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.